Música Venha correndo, pois Jesus está chamando Porque Ele quer te dar a salvação Não demores porque poderá ser tarde Jesus agora quer te dar o seu perdão Não demores porque poderá ser tarde Jesus agora quer te dar o seu perdão Música Venha depressa meu amigo e colega Jesus te ama, pois Ele quer te falar Ele é o caminho que você deve seguir Este caminho nunca deve desviar Ele é o caminho que você deve seguir Este caminho nunca deve desviar Aí Jesus disse, eu sou o caminho A verdade é a vida E pode conhecer o caminho O caminho da salvação Então, tu deve sair Fique com Jesus Vem alegrar com este povo barulhento Que dando glória e aleluia sempre está Até que Cristo venha às nuvens novamente E o povo salvo para o céu o levará Até que Cristo venha às nuvens novamente E o povo salvo para o céu o levará E a promessa é essa Ele virá entre as nuvens para buscar o povo salvo O Espírito Santo vai conduzir até lá Aleluia Música Vem cá Venha correndo Venha correndo, pois Jesus está chamando Porque Ele quer te dar a salvação Não demores, porque poderá ser tarde Jesus agora quer te dar o seu perdão Não demores, porque poderá ser tarde Jesus agora quer te dar o seu perdão Música Música